E ele desceu sobre Arda em poder e majestade maiores que os de qualquer outro dos Vala, como uma montanha que valdeia o mar e tem seu cume acima das nuvens, e está trajada de gelo e coroada com fumaça e fogo. E a luz dos olhos de Melkor era semelhante a uma chama que faz secar com calor e penetra com um frio mortal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o ser mais tenebroso da história, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho, e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O vídeo de hoje foi pedido por metade da Terra-média, mas eu vou tentar falar o nome de todo mundo aqui. Gamba o Fofo Gamba o Fofo Geronimo Horbach Max Hartz Antônio Júnior Jack Valvet Rafael Ribeiro Júlio César Danilo Augusto Ganancin Faria Matheus Andrade Mago Branco Felipe Mantovanelli LRD Roberta Oliveira Matheus Eole Zeno Tube Cleiton Lima Gislaine Natasha Luan Barrankiewicz Ragnar Henrique Vinicius Ferreira Glamouran Espaço E Heloisa Rebouças Melkor é o nome em Quenya do Vala Rebelde, aquele que deu origem ao Mal. Lá no início ele era o mais poderoso dos Ainur. Seu nome significa aquele que se levanta em poder. Em Sindarin era Belegur, mas esse nome nunca era usado, pois os Sindar não queriam demonstrar um reconhecimento direto sobre o poder de Melkor. Somente a forma alterada Belegurth, que significa Grande Morte, era usada. Todos esses nomes foram deixados de lado quando surgiu o apelido de Morgoth, sobre o qual nós vamos falar depois. Na cosmogonia do Legendário, o mundo surgiu a partir da música dos Ainur. Os Ainur eram os espíritos divinos que surgiram antes do mundo. Na Grande Música, Melkor, o mais poderoso dos Ainur, fez sua dissonância e assim desafiou o próprio Eero, o Uno, criador de tudo. O grande objetivo de Melkor no início era se apossar da Chama Imperecível, a fonte da atividade criativa de Ilúvatar. O grande intuito de Melkor era pegar a Chama para fazer suas próprias criações. Como sabemos, o único criador é Eero Ilúvatar. Todos os demais seres são apenas subcriadores. Para tanto, ele foi sozinho ao vazio, mas nunca conseguiu encontrar o fogo. Isso porque ele não estava no vazio, mas sim com Ilúvatar. Mas como Melkor estava sozinho, seus pensamentos começaram a divergir dos outros Ainur. Alguns dos Ainur seguiram a desordem de Melkor, e esses espíritos se tornaram seus seguidores. Quando Eero mostrou ao Ainur o resultado da Grande Música, seus olhares se voltaram para lá e a vontade de entrar naquele mundo. Melkor também teve vontade de entrar lá, mas não para ordenar as coisas assim como os outros, e sim para dominar os filhos de Ilúvatar. Manwë era irmão de Melkor. Ele quem uniu os Valar contra Melkor para que este não tomasse Arda para si. Houve contenda e Melkor, apesar de ser o mais poderoso e ter um quinhão dos poderes de todos os outros, se retirou. Mas o desejo por Arda continuava em seu coração. Enquanto isso, os Valar atraíram muitos companheiros e espíritos menores, mas alguns quase tão grandes quanto eles. Juntos, ordenaram a Terra e acalmaram seus tumultos. Melkor viu que os Valar estavam visíveis, vestindo formas do mundo, e suas aparências eram gloriosas. A inveja de Melkor cresceu e ele assumiu uma forma visível também, mas escura e terrível. Foi então que ele desceu sobre Arda da forma como foi falada na introdução desse vídeo. Começou assim a primeira batalha dos Valar contra Melkor pelo domínio do mundo. As poucas coisas que os Elfos sabem sobre isso lhes foram contadas pelos Valar em Valinor. De forma resumida, os Valar sempre trabalhavam para preparar a Terra para a chegada dos primogênitos, enquanto Melkor tentava desfazer ou destruir aquilo que eles faziam. Apesar disso, o mundo ficou pronto, mesmo com as coisas que Melkor havia corrompido. Como vimos, Melkor era irmão de Manwë, mas o mais semelhante em pensamento e poderes a ele era Aulë. Houve longa disputa entre os dois, pois Melkor sempre maculava ou desfazia as obras de Aulë. Agora, tanto um quanto o outro queriam criar coisas novas que não tivessem sido ainda pensadas pelos outros. Seu deleite estava nos elogios que eles recebiam por aquilo que eles faziam. Mas a diferença entre eles é que Aulë permaneceu fiel a Eru, e tudo o que ele fazia era sob a vontade do Uno. Além disso, ele não invejava aquilo que os outros faziam. Pelo contrário, os ajudava e buscava conselho. Já Melkor gastava seu espírito em maldade e ódio. Ao ponto em que tudo o que ele fazia era uma corruptela daquilo que os outros tinham feito. Para auxiliar os Valar em suas lutas contra Melkor, entrou em Arda o poderoso Tulkas. E para saber tudo sobre ele, confiram lá o TT número 68. No início, nove eram os Valar e Valier de maior poder e reverência, mas Melkor foi retirado da contagem devido aos seus feitos malignos. O poder de Melkor era tão grande no começo que ele atraiu muitos Maiar para sua vassalagem. Entre esses espíritos, os mais poderosos eram os Valaralkar, chamados também de Balrogs. E para saber tudo sobre os flagelos de fogo, confiram o TT número 54. Mas o maior dos vassalos de Melkor era Sauron. No início era um Maia de Aulë. É dito que em todos os feitos de Melkor sobre Arda, Sauron tomou parte. Ele só era menos maligno que o mestre porque serviu a outro e não a si mesmo. Quando Melkor fugiu de Arda por causa de Tulkas, os Valar conseguiram colocar ordem na terra. Eles se estabeleceram em Almaren e ergueram duas lamparinas para iluminar a Terra-média. Iluin brilhava no norte e Ormal no sul. Algumas vegetações e férias começaram a desabrochar em Arda, mas nem tudo, pois algumas coisas esperariam o tempo certo. Os Valar estavam cansados de todos os trabalhos que fizeram. Melkor sabia de tudo o que eles faziam, pois ele tinha deixado espiões e seguidores ocultos entre os Maiar. Ele então reuniu os espíritos que ele tinha convertido, se achou forte o suficiente e voltou para Arda pelo norte. Naquele tempo, os Valar celebravam a Primavera de Arda e Tulkas aproveitou a oportunidade para casar com Nessa. Melkor e sua hoste passaram pelas Muralhas da Noite sem os Valar perceberem. Construíram no fundo da terra a Fortaleza de Utumno, de onde o mal de Melkor começou a se espalhar. Quando o verde foi apodrecendo, os rios virando pântanos e as florestas ficando perigosas, os Valar souberam que Melkor voltara. Melkor derrubou as duas lamparinas. A queda dos Pilares causou enormes convulsões no mar e na terra. A própria forma de Arda foi alterada. Melkor fugiu e trancou-se em Utumno. E eu estou contando de forma bem resumida aqui, pois esses acontecimentos até merecem um vídeo próprio no futuro aqui no TT. Os Valar, depois de tentar conter a destruição no mundo, fundaram Valinor do outro lado do mar. Melkor continuou praticando suas maquinações na Terra-média. Ele fez uma nova fortaleza comandada por Sauron, chamada Angband. Derrotados e longe em Valinor, os Valar não tinham domínio sobre a Terra-média. Melkor, por outro lado, estava livre para explorar o continente. E foi assim que ele foi o primeiro a se dar conta quando os primogênitos de Ilúvatar despertaram. Alguns foram capturados por Melkor e ele fez a pior de suas obras, a Odienta Raça dos Orques. Mas os Valar não demoraram muito para descobrir que os Elfos tinham despertado. Temendo que eles pudessem sofrer nas mãos de Melkor, eles decidem retomar a Terra-média. Ou, pelo menos, por fim ao reinado de terror. Para que não fossem derrotados de novo, eles já chegam na Terra-média com força total. Eles citiam Utumno e depois a destroem numa grande batalha. Nunca Melkor esqueceu que essa guerra foi travada pelo bem dos Elfos e que foram eles a causa de sua queda. Contudo, eles não tomaram parte naqueles feitos e poucos sabem do avanço do poder do Oeste contra o Norte no princípio de seus dias. Melkor enfrentou o ataque dos Valar no noroeste da Terra-média e toda aquela região foi destroçada. Mas a vitória inicial das hostes do Oeste foi rápida e os serviçais de Melkor fugiram diante deles para Utumno. Então, os Valar passaram através da Terra-média e puseram uma guarda sobre Cuivienen. E dali por diante, os Quendi nada souberam da grande batalha dos poderes, salvo que a terra tremia e gemia debaixo deles. E que as águas se remexiam e que no Norte havia luzes como as de Fogos Magnus. Longo e terrível foi o Cerco de Utumno e muitas batalhas foram travadas diante de seus portões, de que nada além de rumores é conhecido dos Elfos. Naquele tempo, a forma da Terra-média foi alterada e o grande mar que a separava de Aman se fez largo e profundo. E avançou sobre as costas, abrindo um grande golfo no rumo sul. Melkor é capturado e acorrentado com a corrente Angainor, que tinha sido feita por Aulë, mas Sauron escapa. Melkor é aprisionado no calabouço de Mandos por três eras, e nesse período ele ficou alimentando seu desejo por vingança. Ao final da pena imposta, Melkor se prosta diante de Manwë e implora por perdão. Tudo não passava de uma fachada, mas Ulmo e Tulkas nunca engoliram aquela nova atitude de Melkor. É determinado que Melkor deveria viver em Valmar e assim ficar sob o olhar atento dos Valar. Mas desde então ele começou a influenciar os Noldor. Os Vanjar não confiavam nele. Já os Teleri ele os considerava fracos demais para seus intentos. Alguns dos sussurros e mentiras inventados por Melkor se espalhavam entre os Noldor, e acabavam chegando aos ouvidos de Fëanor, o filho do Alto Rei Finwë. Já temos uma playlist completa aqui no TT só sobre o Fëanor. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixem de conferir lá. As ideias espalhadas por Melkor influenciaram Fëanor e causaram alguns problemas em Valinor. E quando Melkor viu que essas mentiras ardiam como brasa e que a soberba e a raiva tinham despertado entre os Noldor, falou-lhes acerca de armas. E naquele tempo, os Noldor começaram a forja de espadas e machados e lanças. Escudos também fizeram, mostrando os emblemas de muitas casas e famílias que rivalizavam uma com a outra. E estes apenas usavam diante de todos e de outras armas não falavam, pois cada um acreditava que apenas ele tinha recebido o aviso. E Fëanor fez uma forja secreta, da qual nem Melkor sabia. E lá, deu têmpera a espadas cruéis para si mesmo e para seus filhos, e fez altos elmos com plumas rubras. Amargamente, Matan lamentou o dia em que ensinou ao marido de Nerdanel todo o saber sobre o trabalho com metais que aprendera com Aulë. Começou a haver murmúrios contra os Valar e a paz foi perturbada. Fëanor ficou no centro do burburinho, e quando ele foi julgado, ficou claro que a culpa, na verdade, era de Melkor. Quando Tulkas saiu para apanhá-lo, se deram conta que ele tinha desaparecido. Melkor depois ressurgiu em Formenus, a fortaleza de Fëanor no norte de Valinor, e tentou ludibriá-lo com palavras de amizade. Mas quando Melkor falou da Silmaris, Fëanor percebeu sua real intenção, então o expulsou de seus portões. Melkor foi então para o sul e manteve contato com Ungoliant. E para saber sobre esse ser em forma de aranha e o que ele fez na companhia de Melkor, assistam ao TT número 131. Enquanto Valmar estava em festa, Melkor e Ungoliant atacaram as duas árvores, e Ungoliant bebeu até dos poços onde Varda guardava a seiva de Telperion e Laurelin. Melkor foi até Fëanor e matou Fëanor. Ele tomou os tesouros lá guardados, incluindo a Silmaris. Juntos, Melkor e Ungoliant atravessaram o gelo pungente de Helcaraxer e chegaram à Terra-média. Melkor mais uma vez ocupou a fortaleza de Angband. Fëanor o amaldiçoou e o chamou de Morgoth, o inimigo sombrio. Desde então, somente por esse nome ele passou a ser chamado. Uma ideia que eu quero jogar aqui para vocês, sem necessariamente me aprofundar muito hoje, é sobre o processo pelo qual Melkor passou com o tempo. Isso já foi falado em alguns vídeos antes aqui no canal, mas é bom a gente relembrar. É que se no começo Melkor era o mais poderoso do Zaynor, com o passar do tempo ele foi perdendo essa característica. Mas como isso foi possível? Principalmente quando ele dissipava o seu poder na corrupção de outras criaturas, e no seu trabalho de deturpação da Terra. Há alguns vislumbres disso no próprio Silmarillion, embora o texto publicado não entre em muitos detalhes. No Valaquenta, na parte dos inimigos, é dito que, do esplendor ele decaiu, através da arrogância, até o desprezo por todas as coisas que não fossem ele próprio, um espírito dissipado e impiedoso. Portanto, ele decaiu. Mas decaiu de quê? Ele decaiu daquele estado divino primitivo, daquele status de anjo que ele possuía. E assim ele se tornou um espírito dissipado. Sendo um espírito dissipado, Melkor foi ficando cada vez mais preso ao seu corpo físico. Tanto é que depois ele acabou ficando com medo de ser ferido e morto em combate. E também por isso ele mancou para sempre depois de ter sido ferido por Fingolfin. Seu rosto ficou com uma cicatriz por causa do ataque de Thorondor. Tudo isso já demonstra que Melkor não era mais aquele espírito grandioso e poderoso que ele era no começo. Existe também um ótimo texto de Tolkien chamado Osano e Kentar, que trata sobre a telepatia na Terra-média, sobre o qual nós já falamos lá no TT nº 80. O texto se refere aos ensinamentos de Pengoloth, o sábio da tradição élfica, sobre o qual nós já falamos lá no TT nº 217. MÊLKUR Somente Melkor, entre os Grandes, se tornou finalmente aprisionado a uma forma corpórea. Mas isso foi pelo uso que ele fez em seu propósito de se tornar o Senhor dos Encarnados, e dos grandes males que ele fez em corpo visível. Ele também dissipou seus poderes nativos para controlar seus agentes e servos. De forma que ele se tornou, no final, em si mesmo e sem seu apoio, uma coisa enfraquecida, consumida pelo ódio e incapaz de restaurar a si mesmo do estado do qual ele havia caído. Nem mesmo sua forma visível ele podia mais controlar. De forma que sua hediondez não podia mais ser mascarada e ficava visível o mal em sua mente. Assim aconteceu também com alguns de seus maiores servos, como vemos nesses últimos dias. Eles tornaram-se apegados às formas com as quais praticaram suas más ações, e se esses corpos lhes fossem tomados ou destruídos, eles eram nulificados, até que eles reconstruíssem uma aparência de suas habitações anteriores, com as quais eles poderiam continuar os cursos maléficos aos quais eles tinham iniciado. Pengaloth aqui, evidentemente, se refere a Sauron em particular, que se elevou e fugiu finalmente da Terra-média. Mas a primeira destruição corpórea de Sauron está registrada nas histórias dos dias antigos, na Balada de Lathian. A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal! Como vocês perceberam, a história não acabou ainda. Em outro vídeo nós falaremos sobre Morgoth e a Guerra das Joias em Beleriand. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no botão vermelho. E depois já aciona o sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de CS Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!